Cuide muito, Alessandro, e, por favor, não esqueça da gente. Não, isso nunca, Macario. Eu prometo que em breve a gente vai voltar a se ver. Cuida muito bem da Sofia e ajuda o Vitor no que puder enquanto eu não estiver aqui. Claro. Se comporte bem, Laurinho. E sempre obedeça aos seus pais, tá? Eu te amo muito. Eu também. Vou sentir muito a sua falta, seu danadinho. Eu também, tio Macario. Filho, você está feliz? Sim. Tá entendendo o que está acontecendo? Sim, papai. Vamos embora pra ficar juntos, feito uma família. Isso mesmo, campeão. E nunca mais nós vamos nos separar. Me dá um abraço. Amiga, eu desejo toda a felicidade do mundo. Ai, Josefina, muito obrigada por tudo. E muito obrigada. Imagina. Não, não chora. Ai, eu estou com o coração apertado, porque eu não sei quando vou vê-los, você e o Laurinho. Mas também me sinto muito tranquila, porque eu sei que serão felizes com o Alessandro. É. E o que vou dizer à sua mãe, quando souber que foi embora. Bom, você pode dizer que não sabe de nada. E quando chegar a hora, eu mesma, eu mesma vou contar pra ela. O que eu quero é que você fale com o Demétrio. E que explique tudo o que está acontecendo. E pede pra ele me perdoar, por eu não ter contado nada. Mas ele sabe que o Alessandro é um fugitivo e diz que eu não queria provocar um conflito entre o dever dele como tenente... e o coração de um irmão. Não se preocupe, querida. Tenho certeza de que o Demétrio vai entender. Eu sei. Você não sabe a alegria que me dá saber que você está bem, Alessandro. E voltou pra ficar com a minha sobrinha. Você... Você é o maior amor da vida dela. Me perdoe por tê-la convencido a refazer a vida, mas é que... Monserrat. 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 O que aconteceu? O que você tem? Monserrat. Monserrat. O que foi? Não deve ser nada sério. Foi só um desmaio sem importância. Não devia ter me trazido pro hospital. Fiquei muito assustado porque você não reagia, meu amor. Prefiro que o médico examine você pra viajarmos tranquilos. Eu entendo. Mas já deveríamos estar longe de água azul. A cada segundo que continuamos aqui é um perigo pra gente. O José Luiz pode descobrir, e eu tenho medo, que ele possa fazer alguma coisa pra impedir a gente. Com licença. O que a minha mulher tem, doutor? Tá tudo bem? A sua mulher está perfeitamente bem. Você não tem com o que se preocupar. Viu? Eu disse. Tem certeza de que não é pra gente se preocupar? Bem, na verdade, precisam de um nome pro bebê. A sua esposa está grávida. Sabe há quanto tempo ela está grávida? Bem, o exame de sangue mostrou aproximadamente três semanas. Então, eu recomendo que procurem um ginecologista para fazer um ultrassom e poder definir com precisão a data. Com licença e meus parabéns. Três semanas, Monserrat. Sabe o que isso significa? Você não pode ter um filho daquele homem. O que você está querendo dizer com isso, Alessandro? Acho que você entendeu perfeitamente. Não. Não, isso não. Você não pode me pedir uma coisa dessas. Eu não acredito que está considerando a possibilidade de ter esse filho. Espera aí, Alessandro. Meu Deus do céu. Será que você percebe o que você está me dizendo? Sim. Eu estou percebendo muito bem o que eu estou dizendo. Você decidiu fugir comigo. Estamos prestes a voltar a ser uma família. E você sabe que eu não poderia viver tranquilo sabendo que você vai ter um filho daquele... daquele homem. E além do mais, quando José Luiz souber, tudo vai ficar muito mais complicado, Monserrat. Não, Alessandro. Não. Não, não, não. Por favor, não continue. Não continue com isso. Olha, eu não vou mudar de opinião, Monserrat. Alessandro. É uma vida. Eu tenho uma vida dentro de mim. A vida de uma criança que não tem culpa de nada. Eu não vou fazer nada contra esse bebê, Alessandro. Ele é meu. Você tem que entender. Ele é meu filho. É o filho de um desgraçado que se aproveitou da minha morte para poder ficar com você. Eu não vou matar o meu filho. Então isso significa que você ama realmente o José Luiz? Não, 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 não. Mas isso não tem nada a ver. Eu amo você. Eu amo você com todas as minhas forças. Mas eu acho que é você que não me ama o suficiente. Peraí, o que você está dizendo? Não, não diga besteira. Mas não é uma besteira. Ou então não estaria me pedindo para eu fazer isso. O José Luiz nunca se importou que o Laurinho não fosse o filho dele. Olha, não comece com essa estupidez. Alessandro, eu te amo. Eu te amo com toda a minha alma e só Deus sabe o quanto eu te amo. mas se para ficarmos juntos você vai me pedir essa condição em troca é melhor você esquecer de mim. Então pense muito bem o que você vai decidir. Porque eu, eu não quero passar nem mais um só dia da minha vida do lado daquele homem. Mas também eu não vou ficar com você se pretende me obrigar a fazer isso. Porque eu prefiro ficar sozinha com os meus filhos. Meus filhos! Mas eu não vou matar o meu bebê nem por você e nem por ninguém. por a força do amor.